Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, só que antes peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube. Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram. O melhor de tudo, aqui o conhecimento é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv e Vamos resolver a segunda prova do ano de 2016 para bacharel em ciências contábeis. Exame de suficiência do CFC, CRC. Vamos lá. Questão 7. Uma sociedade empresária apresentava um saldo de 350 mil reais em duplicados a receber em 31 de 2 de 2015, antes do encerramento do seu balanço patrimonial. Ao proceder a mensuração do valor recuperável dessas duplicadas a receber, a empresa estimou uma perda de valor recuperável de 10.500 reais. O lançamento contábil da constituição dessa perda estimada será A letra A fala que é um débito em perdas estimadas com contos a receber, desfizas comerciais, valor de 10.500, e um crédito em perdas estimadas com crédito de liquidação novidosa de clientes, valor de 10.500. A B já fala que você vai fazer um débito em custo das mercadorias vendidas, enfim, a C já fala outra coisa e a D fala outra coisa. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta, a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Para facilitar a resolução, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Vamos lá. Bom, nesse caso aqui, é unanimidade que todas o valor é de 10.500, tanto o débito quanto o crédito. Então você não vai olhar nenhum valor, você tem que se atentar aí aonde que vai o débito e aonde que vai o crédito. Bom, ele falava que uma sociedade empresária apresentava um saldo de 350 mil reais em duplicados a receber. Então tinha ali uma conta de duplicados a receber, em 31 de 2015. E antes do encerramento do seu balanço patrimonial e ao proceder a mensuração do valor recuperável dessas duplicados a receber, a empresa estimou uma perda no valor recuperável de 10.500 reais. Então é justamente esse valor de 10.500 reais que a gente vai lançar o débito ali. Como ela estimou uma perda no valor recuperável de 10.500 reais, você vai lançar uma perda ali na conta de despesa. É uma conta de resultado ali, vai ser o seu débito. Então o débito é em perdas estimadas com contas a receber, despesas comerciais, valor de 10.500 reais. E o crédito vai em perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, clientes, a famosa PCLD. Essa conta aqui, ela é uma conta credora, mas ela vai aparecer lá no nosso ativo retificando. Então é isso, ela é uma conta credora e aparece com sinal negativo lá no ativo. Ficaria mais ou menos assim, o seu ativo teria lá o valor de 350 mil reais de duplicados a receber. Vou colocar duplicados a receber aqui. O valor seria 350 mil reais. 350. E menos a duplicados, provisão para crédito de liquidação duvidosa ali no caso. PCLD. Ficaria ali menos 10.500. Então, assim que figuraria no nosso ativo ali. Tranquilo? Lançamento fácil aí, bem tranquilo mesmo realmente. Questão simples. E o débito fica em conta de resultado. E lógico que a letra B está errada, porque não tem por que você fazer um débito em custas mercadorias vendidas. Uma vez que a gente está estimando a PCLD, não tem nada a ver. Até porque as mercadorias já tinham sido vendidas, então não tem nada a ver. A letra C fala crédito em duplicados a receber. Está errado, né? Por causa que você não poderia fazer esse crédito em duplicados a receber. Você tem que fazer a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Então, aqui não tem nada a ver. E a letra D também fala em custos das mercadorias vendidas, não deve estar errado por causa disso. Sobra unicamente a alternativa A. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder. E vamos até para a próxima questão. E vamos resolver a próxima. Valeu! Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Vamos juntos. Continua a resolução do exame de suficiência 2016, prova 2, bacharel. Continua a resolução do exame de suficiência 2016, prova 2, bacharel. Continua a resolução do exame de suficiência 2016, prova 2, bacharel. Obrigado.